Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito a divulgar o canal, tá bom? Ative o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber. Me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo pra caso se você não me segue, me siga lá, combinado? Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui também. E bora lá pra mais! Bom gente, como vocês viram aqui em cima, hoje eu trouxe um vídeo muito legal, porque é o vídeo dessa maleta, gente. Essa maleta é uma maleta muito famosa aqui no canal, porque essa maleta, gente, eu ganhei ela vendendo batons, isso mesmo, gente. Ganhei um kit de batom pra vender, se eu conseguisse vender tudo dentro do prazo, eu ganharia essa maleta. E sim, gente, realizei esse meu sonho, ganhei a maleta. Tem muitas gatonas que assistem o vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você saber que vídeo que é, que vem me perguntar, gente, dos contatos, da pessoa que eu peguei. Só, gente, que essa maleta, se eu não me engano, já tem mais de um ano que eu peguei ela. Então, assim, o contato do rapaz mudou, eu não tenho mais contato com ele, eu não consigo falar mais com ele. Ele deve ter trocado de telefone, então eu não consigo passar pra vocês, tá bom? Então, se vocês, algum de vocês me perguntou aí o número desse rapaz, teve pra muitas pessoas que eu passei. Pra quem eu não passei, desculpa, não foi porque eu quis, mas é porque realmente eu já não tenho mais o contato desse rapaz, tá bom? Então, chega de falar e bora lá que eu vou mostrar pra vocês a nossa maleta de maquiagem. Estão preparadas? Vou colocar vocês aqui bem pertinho pra gente conseguir abrir, tá bom? Então, bora lá. Eu não vou enrolar muito porque eu sei que vocês ficam muito curiosas, até eu ficaria, então não vou enrolar muito pra mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, tá? Algumas coisas são o que veio na maleta e outras coisas são maquiagens minhas mesmo, que eu guardo tudo aqui, tá bom? Então, bora lá abrir nossa maleta. Ó, a maleta ela é assim, aí ela abre essa parte aqui e ela abre essa parte aqui, tá? Então, ó, ela é assim. Bom, meninas, trouxe vocês aqui pro chão comigo pra ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês tudo de pertinho, tá bom? Vou virar a câmera pra vocês verem todas as coisinhas que eu tenho aqui. Minha maleta ela é assim. Aqui tá com uma poeirinha, gente, porque ela tava guardada em cima do guarda-roupa. E aí eu vou limpar, tá? Mas ela é toda brilhosa, ela brilha muito. Aqui, gente, são as coisas que eu uso e muitas coisas também que eu não uso muito, porque antes eu me maquiava mais. Hoje em dia eu já não me maquiei o tanto, tá? Então, aqui tem os pincéis. Eu devo ter mais pincel por aí, mas fica tudo espalhado. Por isso que eu tenho o costume agora de colocar tudo aqui dentro, tá? Aqui tem os meus pincéis. Aqui tem um pó bronzeador. Aqui tem uma base. Essa base já é bem antiga, gente. Nossa, tá um relâmpago lá fora. Se fizer barulho aí, vocês desconsiderem, tá? Porque tá chovendo muito agora. Essa base, gente, ela é muito antiga. Eu acho que já deve estar até vencida. Então, depois eu vou olhar pra poder jogar fora, gente. Aqui são minhas esponjinhas. Eu tenho que lavar elas, tenho que limpar. Então, ignorem, tá? Aqui é um produtinho que eu usava pra fazer a reina. Quando eu não tinha a sobrancelha micropigmentada. Então, eu usava esse produtinho e não uso mais. Aqui tem cílios postiço. E aqui, gente, como eu mostrei pra vocês, ela abre, ó. Aqui ela abre. E aqui também. Gente, as coisas já estão usadas, tá? Porque eu uso. Então, já não é mais nova como era quando eu mostrei pra vocês quando eu ganhei. Mas era tudo novinho. Isso daqui mesmo é uma das coisas que veio nessa maleta. Que é a base de pó. É de pó. É de contorno. Aí tem um pó que é a minha cor que já acabou. E aí tem os outros que eu uso também pra fazer contorno. E aí tem essa paletinha aqui de pó. Esse batom era um dos que eu vendia. Então, ele é assim, ó. Era dos que eu vendia. Deixa eu ver. Ele tá bem antiguinho já, gente. Tem coisas aqui que eu nem sei ainda. Se presta. Ó, esses daqui, ó. Pra vocês verem. Foi o que eu não consegui vender e tá lacrado. Ó, a marca dele é fashion. Gente, se eu não me engano, eu ganhei em base em torno de 20 desses daqui ou 22. E aí eu tinha que vender todos pra poder ganhar essa maleta. E aí eu vendi praticamente todos. Eu acho que deve ter sobrado uns 5 ou 6. O valor desses que sobraram, gente, eu tirei do meu bolso e paguei, tá? E aí os que ficou eu vendi. Eu acho que, se eu não me engano, ficou só esses dois aqui, ó. Porque os que sobrou, gente, não podia devolver, tá? Quando você pega, assim, pra vender desse sapato, você tem que... Se você não conseguir vender, você tem que tirar do seu bolso. Então, tem que se esforçar muito pra vender todos. Mas se eu não me engano, eu consegui vender todos. Deve ter sobrado só esses dois aqui, porque eu não tenho nenhum outro aqui em casa. Então, aqui em cima é os pincéis. Aqui é a base de pozinho. Aqui é batom, batom. Essa aqui é a paleta de contorno. Ela já tá meio usadinha também, como vocês estão vendo. Essa aqui é base, tá, gente? Esse é pó e esse daqui é base. Aqui desse lado, já mostrei pra vocês aqui em cima, né? Aqui tem um pozinho que eu uso da Fenza. Aqui tem um pó translúcido, aquele de pozinho, ó. Que eu também uso, ó. Esse daqui. Aí aqui tem outro pó. E aqui tem outro pó, gente. Esses daqui são todos pó. Aqui tem mais um batom. Gente, eu amo batom dessa cor, ó. Meio cor de boca, sabe? Eu acho muito lindo. Eu uso bastante. Então, eu amo batom assim. Aqui tem mais pincel. Vou colocar esse aqui. E aqui, gente, tem lápis com pincel. Aqui tem mais lápis. Aqui tem um lápis de boca. Aqui tem dois blush. Eu tenho mais dois blush, só que eu não sei onde que tá, gente. Mas eu tenho mais dois. Esses blush aqui também foi o que veio aqui na maleta, tá? Aqui embaixo eu tenho a minha maleta de sombra. Essa paleta de sombra, gente, ela veio com essa maleta aqui, tá? Da Luizance. Ela veio também. Deixa eu sustentar aqui pra poder abrir, conseguir abrir ela. Porque eu tô segurando a câmera pra vocês. Ó. Aqui é a nossa paleta. Eu quase não usei ela. Ela é nova. Se vocês forem perceber, ó. Tem poucas coisas usadas, poucas cores. E quando ela veio, gente, eu fiquei apaixonada. Ela veio com esse plastiquinho aqui em cima, ó. Falando as cores. Aqui tem o espelhinho. Aqui tem as instruções. E veio assim, gente. Olha que coisa mais linda. As cores delas são perfeitas. Natural. Smoking. Rose glamour. Então aqui é os tons de rosa, olha. Aqui os tons de azul, cinza. E aqui os tons mais de pele, marrom, dourado. E eu achei muito lindo, gente. E aí o que eu fiz? Eu resolvi guardar tudo aqui, gente. Porque as minhas coisas, elas ficam muito espalhadas. E aí eu falei, vou colocar tudo na minha maleta. Como tá vazia, eu vou colocar tudo aqui. Então eu preciso limpar ela. Preciso organizar direitinho. Aqui tem algumas unhas que eu antes usava. Hoje em dia eu não uso mais. Porque a minha tô deixando crescer. E aqui eu ponho essas unhas. E aí tem aqui um... Um produtinho de limpar, de tirar a maquiagem. E essa é a minha maleta de maquiagem, meninas. Essa é a minha maleta de maquiagem. Onde eu estou guardando atualmente todas as minhas maquiagens. Eu devo ter mais alguma coisinha por aí perdida. Mas depois eu vou procurar pra poder colocar aqui também. Porque aí, por exemplo. Se eu for sair pra algum lugar, pra casa de alguma prima. Que eu preciso me maquiar ou fazer alguma coisa. Eu já levo a maleta, gente. Já tá tudo aqui. Eu sei que tá tudo aqui. Então eu vou limpar ela. Vou lá... Lavar um paninho úmido. E passar aqui só pra tirar esse pó. Porque como ela tava guardada. Por isso que tá esse pó aqui, ó. Mas ela é linda, gente. Ó o brilho que ela é, ó. Quando a gente limpa. Aparece bastante o brilho aqui em cima, olha. Então essa é a minha maleta de maquiagem. Esse vídeo que eu tô gravando da minha maleta. Vou mostrar pra vocês também essa daqui, ó. Essa daqui eu ganhei junto com essa. Ganhei duas dessas. Uma até eu sortiei lá no canal. A gatona já ganhou. Já postei no correio. Ela já recebeu. Então se você não me segue lá no Instagram. Segue lá também pra você acompanhar quando tiver sorteio, tá? Essa maleta aqui, ela veio junto com ela. Ela veio um monte de pincel. Os pincéis alguns eu já usei. Alguns já estragou. E aí ela veio cheia de pincel aqui, ó. Tudo encaixadinho aqui nessas partes. E aí como eu já usei os pincéis ficou a maleta. Só que aqui ainda dá pra mim colocar, por exemplo, brinco, pulseira. Dá pra eu aproveitar esses ganchinhos pra colocar os brinquinhos pendurados. Isso aqui é elástico, ó. Ou até mesmo se eu quiser usar pra colocar os pincéis. Eu uso pra colocar os pincéis que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o pincel que veio nele. Foi esses daqui, ó. Esses branquinhos aqui, ó. É o que veio neles. Aí veio, enfim, cada aqui, ó. Eu não vou conseguir colocar, gente. Eu tô só com uma mão. Mas aí veio todo cheio. Veio todo cheio de pincel. Então essa é a maleta dos pincéis. E eu vou ver um jeito de aproveitar ela bem aproveitada. Pra ela não ficar assim vazia. Sem usar nada, né? E aí são essas duas maletas que eu ganhei. E aí esquecendo também de mostrar a maquiagem que eu uso no dia a dia que eu não coloquei aqui na maleta, tá? Tava nessa bolsinha aqui, acabei lembrando, né, depois. Que é a bolsinha que eu sempre ando com ela na minha bolsa. Pra ir trabalhar. Eu vou aproveitar que eu tirei as coisas daqui de dentro e vou lavar ela também. Ela é a bolsinha da Boticário. Não sei se vocês já viram aí. É numa campanha da Boticário. Tinha essa daqui. Eu ganhei ela de presente do meu pai, gente. Eu acho ela muito linda. Então eu vou aproveitar e vou lavar que tá bem suja. E aí aqui dentro, ó, veio essa paleta de sombra. Essa paleta aqui, ela veio junto com essa maleta, tá? É uma das paletas que eu gosto muito das cores. Então ela veio junto com a maleta. Aqui também tem um pó da Avon. Aqui tem um blush. Aqui tem um pincel que eu uso do blush. Aqui, gente, tem essa base aqui que eu uso. Mate, da Nanda Fashion. Essa base aqui, eu uso essa esponjinha. Então eu já deixo ela aqui pra usar, tá? Essa aqui é a caixinha do pó. Tem essa sombra também, que ela é uma sombra mais de brilho, com mais glitter. Aquela sombra, ela é meio fosca, tá? Essa aqui é mais brilhosinha. Aí aqui tem um rímel. Uma máscara que eu uso. Aqui tem um apontador que eu deixo aqui pra apontar os lápis. Gente, esse batom aqui é bem antigo. Quem conhece esse batom? Ele tem verde, tem azul, tem rosa. Ele é verde assim, gente, mas se você não conhece esse batom, acho muito difícil, né? Quem não conheça. Mas quando você passa, ele fica vermelho ou rosinha. Então é um batom que ele é 24 horas. Eu gosto dele. Ele é R$1,00, gente, esses batons. É R$1,00 ou R$1,50 por aí. É bem baratinho. Eu gosto dele porque ele dura muito na boca e fica uma cor bem bonitinha. E tem esse rímel aqui também, esse delineador, que eu deixo aqui. E essa outra máscara aqui. Essa daqui é da Avon. Então essas daqui, gente, é o que eu uso nessa bolsinha que eu uso no meu dia a dia. Que eu levo pro serviço. Se eu sair, eu ponho dentro da bolsa. Então essa aqui, essas maquiagens é o que eu uso no meu dia a dia. Já isso daqui é mais difícil de eu usar. Mas mesmo assim, eu tô deixando tudo aqui dentro pra eu não acabar perdendo, né? Gente, o que vocês acharam? Muito bonita, né? Eu fiquei apaixonada logo quando eu recebi elas, essas maletas. E eu me esforcei muito, gente, pra vender os batons pra poder conseguir ganhar. E graças a Deus consegui. Eu tirei bem pouquinho do meu bolso pra reembolsar os batons que eu não tinha vendido ainda. Só que o que aconteceu? Ele falou, Gislaine, se você vender antes do prazo, você ganha um brinde. O brinde era a outra maleta dessa daqui. E aí, o que que eu fiz? Eu recebi no meu trabalho. E aí, eu já tinha recebido dos batons que eu tinha vendido. E os batons que sobraram, o que que eu fiz? Eu peguei dinheiro do meu bolso e já reembolsei. E aí, o que que eu pensei? Eu vou entregar antes do prazo pra eu poder ganhar o outro brinde. E depois eu continuo vendendo os batons. E aí, eu liguei pra ele. Antes do prazo, entreguei o dinheiro. E aí, ele me entregou a maleta, as duas maletas. E com a outra também que eu ganhei de brinde por ter entregado antes do prazo. E eu fiquei apaixonada, gente. Eu simplesmente amei. Não vou falar pra vocês que eu vou passar o contato do rapaz. Porque eu já não tenho mais. Quando eu peguei essa maleta, deve ter sido há um ano, um ano e meio atrás. Então, eu já não tenho o contato dele mais. Por isso que eu não vou prometer que eu vou passar o contato dele pra vocês. Tá bom, gente? Então, é isso, meus amores. Quis mostrar pra vocês um pouquinho da minha maquiagem. Um pouquinho da minha maleta. Que vocês sempre estão perguntando lá no vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora antes sem deixar o seu gostei aqui embaixo. Sua curtidinha, tá bom? Pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva, amiga. Se não for inscrito. Estamos sempre postando vídeo toda semana aqui. Então, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Me segue lá no Instagram também. Vou deixar passando aqui embaixo pra você me seguir. Caso você não me segue lá. Porque eu sempre estou por lá. Tá bom? Combinado? Espero vocês lá, então, hein? Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.